O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus, na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um e ele discerniu os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um E ele discerniu os pensamentos que havia ali, o quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem